Maria e o Carneirinho, autora Sora Josefa Maria tinha um carneiro, era todo bem branquinho. Por onde a menina andava, ia atrás o carneirinho. Quando Maria saiu para ir à escola um dia, o carneirinho também saiu atrás de Maria. E quando chegou à escola, não quis à casa voltar. E ficou pela menina paciente a esperar. Mal a dona apareceu, foi para ela a correr. Perto de ti nada temo, parecia ele a dizer. Por que será que o bichinho gosta tanto da menina? Porque ela é muito carinhosa, tem por ele muita estima. Se você quiser também ter algum animalzinho, Que seja bem seu amigo, trate-o sempre com carinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto